Olá, bom dia pessoal, estamos no ar já agradecendo a sua companhia e audiência. Bom dia pessoal, a quinta tá chuvosa, cinza e a reportagem que abre o TN1, infelizmente, é de dor e revolta. Um mecânico invadiu a casa da ex-mulher, esfaqueou três pessoas e matou um adolescente. A gente chama o Felipe Chicarino pra contar essa história. Que tristeza, Felipe, bom dia pra você. Olá, Jorge, Ingrid, bom dia pra vocês, bom dia a todos que nos acompanham pelo Tribuna Notícias 1ª edição. A gente fala ao vivo aqui de Vitória, da Secretaria de Segurança Pública, pra trazer uma história triste, pra não dizer uma tragédia. Sabe aqueles filmes de terror que a gente assiste ou em casa ou no cinema, que a gente torce o nariz, coloca a mão na frente pra não ver a cena? Pois é, ontem, essa madrugada, melhor dizendo, no bairro Santa Luzinha, em Cariacica, teve uma tragédia, que a gente vai falar um pouco sobre ela agora. A Rosiane, ela tinha um relacionamento muito conturbado com o Felipe, que trabalha como mecânico em Cariacica. Três meses, tinha três meses que eles não estavam mais juntos, né, por conta desse relacionamento conturbado. Mas nessa madrugada, o Felipe, acompanhado de um amigo, de um outro homem, foi até a casa da Rosiane, esfaqueou a Rosiane, esfaqueou a mãe da Rosiane, esfaqueou o filho da Rosiane, o enteado dele, de 17 anos, que acabou falecendo. Ainda na cama, ainda dormindo, né, tinha acabado de acordar e já acordou sendo esfaqueado pelo Felipe, pelo mecânico, então, ex-companheiro da Rosiane. E tudo isso foi feito, né, na presença de três crianças que viram tudo. Quem conta essa história triste e trágica pra gente é a repórter Suzy Faria. Acompanhe aí. Ah, ele matou meu filho! A cena é forte, tão forte quanto a dor que dona Rosiane sente ao saber que o filho, de 17 anos, acabou de morrer. Acabou com a minha vida! Meu filho não volta nunca mais! O sangue que cobre o corpo dela é de uma facada, que levou ao tentar defender o filho da morte. Eric de Souza Casati, de 17 anos, estava dormindo quando foi atacado pelo ex-companheiro da mãe e um outro homem. Nem bem tinha conhecido quando os dois homens chegaram, foram direto pra essa porta e, sem cerimônia, meteram o pé arrombando. Como vocês podem ver aqui, a porta foi arrombada. Os dois entraram na casa e foram direto para o quarto, onde o jovem Eric estava. E ali já começaram a esfaquear o menino. A mãe conta também que a ordem era pra matar todo mundo dentro de casa. Nessa história, foi a ex-sogra e também o atual namorado da Rosiane. Aí ele pegou e fez isso com o meu filho, eu fui tentar ajudar a minha mãe. Ele me abadiu o quarto, aí saiu esfaqueando, meu filho estava dormindo. Teve como correr, estava em cima da cama, dois em cima dele, não teve como. E por que sua mãe também foi atingida? Porque o cara pegou e já veio esfaqueando, porque minha mãe entrou na frente, minha mãe entrou na frente, minha mãe entrou na frente. A filha do meio de Rosiane, de oito anos de idade, e o filho de dois anos e um primo, assistiram a cena de horror. Eric já tinha sido ameaçado, porque defendeu a mãe de mais uma briga entre eles, dias atrás. Mas ele tinha raiva do seu filho por quê? Por causa de mim, porque eu era muito apegada com o meu filho. Para vingar da quebra do relacionamento, do fim do relacionamento, ele quis atingir o seu filho? Da outra vez que ele invadiu lá em casa, o meu filho entrou na frente dele com uma faca. Falou que não ia deixar nem minha mãe, nem ele vir na minha mãe, nem nem mim. O caso aconteceu no bairro Santa Luzia, em Cariacica. A mãe de Rosiane, uma senhora de 54 anos, também foi ferida e transferida, junto com o atual namorado da filha, para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. Eric foi socorrido pelo avô e o pai, que moram perto para o PA de Alto Laje. Ele deitado na cama de todos, foi aqui, ah, estou cheio de sangue. Pegamos e levamos, mas infelizmente, né. O pai contou que ficou desesperado ao ver o filho ensanguentado. Ele estava na cama com sangue assim, e aí tinha um furo na garganta dele aqui, e um corte aqui. Aí quando a gente chegou lá no PA, que nós colocamos ele na maca, ele ainda estava respirando, ele ainda estava... Aí ele abriu o olho assim, um pouquinho, aí o tempo todo eu falando, meu filho, pelo amor de Deus. Agora eu perdi meu filho. Você pode perguntar para qualquer um aqui, é um menino bom. O ex-namorado de Rosiane é o mecânico Felipe Calef, de 32 anos. Os dois tiveram um relacionamento de quatro anos bem tumultuado, com muitas brigas e registros na delegacia, segundo a família. Eles estavam separados há três meses. Entre outras, ele vinha, brigava, batia, agredia. Onde dessa vez ele voltou para fazer o que tinha prometido, que era acertar a criança. A última briga deles, ele chorou o Eric de morte, e infelizmente aconteceu isso. A ex-cunhada agora está preocupada com a segurança da família. A minha preocupação é esse cara não ser preso, e minha família ficar aqui vulnerável a essa situação, né? Ele voltar e querer fazer alguma coisa com a família, porque eu acho que ele foi muito corajoso para fazer isso com praticamente uma criança. Um menino que não tinha envolvimento nenhum, com nada de ruim, nasceu e cresceu aqui no bairro, todo mundo conhece ele aqui. Acabou com a minha vida! Meu filho não volta nunca mais! Pois é, né, Ingrid, Jorge, pessoal de casa, né? Que triste, que tragédia! Como diz um professor meu que deu aula para mim na faculdade, uma situação dessa é de dar nojo em porco. Nós, como seres humanos, seríamos obrigados a acompanhar histórias tristes, nojentas como essa, é de revirar mesmo o estômago. E você que está nos assistindo, se souber qualquer informação sobre o paradeiro do Felipe Calef, de 32 anos, é só ligar no 181. Ele ainda está foragido, e a família da Rosiane, né? Não só ela, como toda a família, está apreensiva aí pela prisão do Felipe. Então, se você sabe de alguma coisa, é só ligar no 181. E em nome do TN, eu desejo aí toda a força para a Rosiane e para a família, que eles possam aí superar essa tragédia aí o mais rápido possível. E só a título de curiosidade, Ingrid e Janine, Janine é minha voz da consciência aí, Ingrid e Jorge, pessoal de casa, né? A violência contra a mulher, o feminicídio, melhor dizendo, o feminicídio aumentou 28% em 2019. E o Espírito Santo continua sendo um dos estados do Brasil onde mais se mata mulheres. Então, denuncie você mulher que sofre violência doméstica, e aquele negócio de, ah, briga de mulher, marido e mulher não se mete a colher, mete sim, é preciso denunciar, né? E lembrando também que a Rosiane, ela tinha aquele instrumento jurídico, né? Que é a medida protetiva, mas só o papel não resolve. Essas mulheres precisam de uma atenção especial, porque a polícia já conhece o caso, a justiça já conhece o caso, e essa medida protetiva é para trazer mais segurança à integridade física dessas mulheres. Mas, infelizmente, uma parte considerável dessas mulheres que são assassinadas aqui no Espírito Santo, essas mulheres tinham a medida protetiva. Então, fica um sinal de alerta aí que essas mulheres precisam de uma atenção especial. E um sinal de alerta também para nós homens, né? Mulher não é propriedade de ninguém. Ela merece muito respeito. Ela não, né? Elas merecem respeito. Mulher não é propriedade, viu, Jorge e Ingrid? Volto com vocês. É, obrigada. A gente fica até sem palavras, perplexos, dá embrulho no estômago, né? Que banho de sangue essa madrugada, gente. E continua solto, aí fica o perigo para a família, né? E o pedido realmente que a polícia age e que quem souber o paradeiro desse acusado, né? De ter matado aí esse jovem também, que ligue para a polícia e denuncie o mais rápido possível. Pois é, lembrando que ele não agiu sozinho, viu? Ele agiu com outro rapaz. Então, fica aí o pedido para que se você saiba onde eles estão, por favor, não deixe de denunciar como o Jorge falou. Triste demais. Olha, pessoal, ontem mostramos aqui no TN1 o caso de um homem detido depois de importunar sexualmente mulheres dentro de um ônibus do Transcol. Apesar de ter cometido um crime, ele não ficou preso porque teria problemas mentais. Nós conversamos com uma das vítimas que contou como tudo aconteceu. E esse caso não é isolado, não. Passageiras dizem que a superlotação contribui para esse tipo de abuso dentro dos coletivos. O suspeito de cometer o crime de importunação sexual é este que aparece neste vídeo feito por populares. Ele foi detido por policiais e passageiros do sistema Transcol após ser denunciado por ter cometido o ato. Uma das vítimas foi esta estudante. O meliante pegou e começou a observar uma criança primeiro, né? A mãe incomodada chamou a atenção dele, depois ele começou a observar ela. Aí ele veio na minha direção e começou a roçar as genitálias no meu ombro. E eu deu duas vezes, por duas vezes eu tive que empurrar ele. Aí ele arredou para lá e começou a oportunar as outras pessoas que estavam em volta, que na maioria eram mulheres. Ele estava obcecado pelas mulheres ali, né? O tempo todo ele estava excitado. A vítima embarcou no ônibus que faz a linha 515 Terminal de Laranjeiras a Campo Grande. E por volta de 8 horas da manhã, ela desceu aqui neste ponto no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Foi aí que ela acionou a polícia. Fiz o boletim de ocorrência, né? E eles começaram a fazer as perguntas, como que era e tal, o que tinha acontecido. Me buscaram onde eu estava e me levaram para prestar o depoimento na delegacia. Ele continuou no ônibus. Aí, pelo que eu sei dos policiais, eles conseguiram tirar ele de dentro do ônibus depois. Depois de eu ter falado o número da linha, dado o placa, tudo direitinho, a descrição deles, aí eles conseguiram pegar o meliante. Esta atendente também usa o transporte público e fala que a superlotação dentro dos veículos favorece a prática por parte de pessoas mal intencionadas. Os ônibus vêm muito cheios, né? E geralmente as mulheres se sentem muito incomodadas. Quando tem um homem perto, ela geralmente olha, fica olhando, afasta mais. O ônibus lotado favorece, muito, favorece muito mesmo. Tem que denunciar, tem que abrir um boleto de ocorrência, sim, e tomar atenção. Para quem viveu o problema, fica o constrangimento e o alerta para que as mulheres estejam atentas. Ligar para o 190, diz que 100, fazer uma denúncia, porque não pode continuar assim. São muitas mulheres que passam por isso todos os dias, muitas mulheres que têm vergonha, na verdade é vergonha. Parar de ter vergonha, abrir o verbo, falar, porque pode ser minha filha, pode ser minha sobrinha, pode ser qualquer um. Exatamente. A polícia civil disse que o delegado que ouviu o suspeito percebeu que ele tinha problemas mentais e apesar do crime, não poderia responder pelos atos. O homem foi levado para o hospital de atenção clínica, o antigo Adalto Botelho, onde está sendo medicado. Complicado, né pessoal? Saindo do hospital, será que ele vai mudar o comportamento? Olha, não está fácil a vida de quem mora em Manuel Plaza, na Serra. Não tem ponto de ônibus no bairro e os moradores são obrigados a andar até o terminal ou se deslocar para o bairro vizinho, Ingrid. Pois é, para quem é idoso ou tem alguma limitação física, a situação é ainda mais complicada. A comunidade já apresentou um projeto à prefeitura para a instalação do ponto, mas ainda não recebeu uma resposta. Dona Maria tem uma dura missão hoje, ir ao médico. Eu digo isso porque ela mora no bairro Manuel Plaza, aqui na Serra, e tem que ir andando uma distância de um quilômetro até o terminal de Carapina. Mas por que ela tem que andar uma distância tão grande assim, hein? Porque aqui no bairro não tem ponto de ônibus. Para mim é tão difícil. Eu vou porque sou obrigada. Mas senão eu ficaria dentro de casa, porque não tem condição. Seu Antônio também passa aperto todos os dias. E que aperto, hein? Ele é cadeirante e se precisar ir ao terminal, é obrigado a pedir carona ou um Uber para levá-lo até lá. Sem um ônibus aqui eu tenho que arrumar carro para ir para o terminal, né? É difícil para mim ir rodando, né? Tem que ser de carro. Já a Célia, que trabalha como costureira, está perdendo cliente por causa da logística complicada pela falta que um ponto de ônibus faz. Meus clientes são de Jardim Cambori, de Serra, de toda a região, Jardim da Penha. Eles reclamam muito para estar vindo aqui, pegam um ônibus e não tem onde saltar aqui. Então a minha dificuldade é essa. Acabam pegando um Uber, o Uber tem que estar esperando para estar retornando. O ponto de ônibus mais próximo daqui de Manuel Plaza fica em Bairro de Fátima, que é lá atrás, muito longe. Segundo os moradores, essa área aqui em que nós estamos seria o espaço ideal para a construção de um ponto. Inclusive um projeto foi apresentado sobre isso. O projeto é esse, que contempla dois pontos, um de cada lado da pista, a Avenida Norte Sul. Foi protocolado há mais de um ano também, solicitamos aí para ver se a prefeitura desse um olhar com carinho. A segunda secretaria falou que a dificuldade é de não ter local para fazer a baia, mas olha o local desse aqui, está ótimo? É muito perigoso, porque é muito deserto, nós teríamos que andar um quilômetro até o terminal de Carapena. O meu pai é cadeirante, minha mãe é idosa, nós temos dificuldade sim para caminhar até o terminal. A necessidade da comunidade é muito grande, que aguarda por uma resposta. Como nós temos bastante deficientes dentro do bairro e o bairro é comprido demais, tanto o terminal quanto o bairro de Fátima fica longe para alguns moradores. Um pão de ônibus aí seria uma maravilha. Perigoso vir do terminal para cá, é perigoso, porque dá muito assalto aí. Então, se tiver um pão de ônibus aqui, é melhor para a gente. ...disse que para instalar pontos de parada no local solicitado pelos moradores, é preciso não só colocar baias pela prefeitura, como também locais para a travessia segura dos usuários, já que se trata de uma via de trânsito rápido. Depois que a prefeitura fizer isso, a CETURB vai atender a comunidade. Pois é, Jorge. Só que a prefeitura disse que compete à CETURB definir o local para o ponto de ônibus e que assim que for definido, a instalação do abrigo será feita. Ligamos novamente para a prefeitura e para a CETURB, que mantiveram as respostas. É o famoso, a gente vê aí, jogo de empurra e a comunidade continua sem resposta, infelizmente. Troca de tiros entre bandidos e polícia em Viana. Depois do tiroteio, os traficantes correram para uma mata, mas acabaram localizados pela PM com a ajuda de cães farejadores. Foram apreendidos drogas, pistolas e carregadores. Os quatro suspeitos e todo o material foram levados para a delegacia de Vitória. A Polícia Civil demitiu Hilário Frasson, acusado de mandar matar a ex-mulher, a médica Milena Gotardi. Essa é a pena máxima prevista pelo Estatuto da Polícia Civil a um servidor público. Ele também não poderá exercer um outro cargo no Estado por 10 anos. Hilário Frasson, de 46 anos, recebia pelo trabalho na Polícia Civil um salário de pouco mais de R$ 5 mil. Ele está preso desde novembro de 2017. A defesa disse que vai recorrer da decisão. Hoje, nossa equipe foi até Guarapari para uma reportagem difícil, triste, mas que é um assunto que é preciso ser falado, o suicídio, Ingrid. É verdade, Geórgia. A repórter Tainá Lopes e o cinegrafista Ronivaldo Nascimento ouviram o depoimento emocionado da mãe do Felipe, o menino de 10 anos que tirou a própria vida. Uma dor que agora se transforma em grito de alerta. Não é isso, Tainá? Boa tarde para você. Exatamente, Ingrid, Geórgia, você que nos acompanha. A mãe do Felipe, a Cida, resolveu transformar o luto em luta. Dividir a dor para poder esclarecer a questão da depressão infantil. Algo que ela achava que jamais aconteceria na casa dela. O Felipe era um menino alegre, de 10 anos, tinha energia, gostava de brincar. Mas, de um tempo para cá, foi apresentando alguns sinais que nem pareciam ali de depressão para a mãe que não tinha conhecimento da doença. Esses sinais foram ficando mais graves até chegar nessa tragédia e após a morte do Felipe, a mãe descobriu que poderia ter entendido um pouco mais sobre essa doença se tivesse tido acesso, por exemplo, a uma paixão do garoto, que era desenhar. Eu vou mostrar essa história para vocês nessa reportagem que a gente assiste agora. Um menino cheio de energia, feliz e parceiro da mãe. Aos 10 anos, Felipe parecia um garoto como qualquer outro. Amava ajudar a mãe no trabalho, tinha paixão por desenho. Nada que fizesse Sida desconfiar que por trás da energia, às vezes excessiva da criança, havia um menino triste. O único filho que, aos poucos, perdia batalha pela vida para uma doença silenciosa e cruel. A depressão. Domingo, dia 15 de setembro. Após um dia de muita brincadeira, Felipe entrou no banheiro para tomar banho. Quase 30 minutos após, o que parecia mais um banho, o silêncio. Sem sinais, o desespero e algo que a família jamais esperava. Meu sobrinho arrombou a básica e falou, tia, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Aí foi aonde a gente, eu retornei ainda forte, quebrei o dedo do pé arrombando a porta do banheiro, chutando. O meu cunhado, o meu sobrinho arrombando a porta do banheiro. Quando a gente conseguiu abrir, eu vi toda a cena, eu vi que eu não tinha mais o Felipe. O quarto continua do mesmo jeitinho. Cama arrumada, bola de futebol, mochila de ir para a escola. Foi aqui no cantinho preferido do Felipe, por trás da paixão que ele tinha pelos desenhos, que Cida descobriu que o filho já dava sinais da doença, mas escondia a depressão. O Felipe, ele desenhava os desenhos sensacionais que ele falava e me entregava e eu guardava. Os sentimentos do Felipe, ele foi expressado por desenhos e guardado por ele, escondido por ele. Aí eu achei dentro de livros, dentro de coisas bem escondidas, a expressão dele, que era de uma criança que tinha duas faces, que era alegre, mas que ao mesmo tempo era triste, sofria, mas sofria calado, porque ele tampou a voz dele aqui, e de uma criança que já sofria muito. As faces da tristeza, as lágrimas no garoto, a dor tomando conta do corpo, o silêncio sufocando a alma, a confusão entre alegria e tristeza. Hoje, falar do filho é trocar o luto pela luta. É por amor que Cida divide a dor, alerta outros pais sobre a importância de um olhar mais apurado com os filhos. Que o mundo entenda que a doença, depressão, ela está muito agressiva e ela precisa ter um olhar maior sobre ela, porque ela está tirando vidas de pessoas que não têm voz. A minha voz hoje de mãe que perdeu o seu único filho, eu perdi o meu único filho, a minha voz é para dizer que a doença que não tem voz, ela ainda tem condições de falar. E o que eu peço é que falem, que não guardem. Caramba, eu acho que eu nunca me emocionei tanto com uma história em anos de profissão. Difícil falar disso, de depressão, mas eu estou aqui com a pessoa que pode nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema, que é o médico-psiquiatra Vicente Ramatins. Ele que vai nos esclarecer, tentar nos esclarecer um pouco do que tem acontecido com essa sociedade nesse século, doutor, para explicar tantos casos de depressão em que as pessoas acabam por tirar a própria vida, por não saber lidar com esse tipo de doença. E olha só, a gente está falando de uma criança, né? Normalmente a gente puxa muito para o adulto, para o jovem, e hoje traz aqui o exemplo de uma criança, né? Do que a família diz que foi resultado de uma depressão. Muito obrigada pela sua participação. O que explica isso, doutor? Bom, a explicação para o aumento da depressão não está, assim, muito claro ainda ao que está relacionado. Dessa forma geral. Tem muitas discussões que estão relacionadas à questão de consumo de álcool, drogas e outros aditivos químicos, outras coisas. Só que em relação à criança, nós não estamos pensando nisso, né? Mas é importante nós darmos um alerta que criança tem depressão, sim. É muito comum os adultos acharem que criança não tem depressão. E tem alguns fatores que nos mostram isso claramente. Primeiro, é bom esclarecer que a depressão, ela acomete a criança como acomete o adulto. Ou seja, os sintomas são os mesmos. A dificuldade é que os responsáveis, dos pais, de perceberem esses sintomas, porque muitas das coisas, às vezes, é atribuído à própria criança. A coisa de criança. A coisa de criança, achar que é birra ou desmotivação. Então, sempre tem a importância de se perceber essa mudança de comportamento. Alguns fatores, o senhor disse, podem contribuir para essa questão na infância. O que seria uma sobrecarga de atividades que, às vezes, os pais muito ocupados, não tem tempo para o filho, acabam ali fazendo uma agenda extensiva para ele também, de atividades, né? Ah, meu filho vai fazer aula disso, vai fazer aula daquilo, e, às vezes, não conversa com a criança, não quer saber exatamente o que ela quer. Ou, às vezes, nem sabe da realidade do filho, vai achando que suprir a necessidade do filho é realmente listar várias atividades para ele. Quais fatores podem contribuir para o surgimento da depressão durante a infância? A questão de sobrecarga, ela é muito relativa, porque depende muito da criança, da capacidade intelectual que ela tem e do tipo de motivação que ela tem, os exemplos da casa, isso varia muito de família a família. Agora, quando a gente pensa nos fatores que desencadeiam o quadro depressivo na criança, vão desde lares que são disfuncionais, onde existe muito problema entre esses pais, ou, às vezes, na questão escolar, a criança que está sofrendo bullying e a escola não está atenta para isso, ou os pais não estão se dando conta, e aí vem uma característica da depressão que vai esconder isso. A pessoa com depressão, ela tem baixa autoestima, então, ela acaba achando que aquilo para ela é natural, que ela pode, ela está merecendo aquilo, ela tem sensação de culpa. Então, confunde um pouco o quadro, porque a criança não reclama de maneira clara do que ela está passando. E é preciso respeitar também, doutor, essa geração é de crianças muito mais maduras, né? Elas surpreendem a gente, às vezes, com a maturidade, assim, que a gente não lidava antigamente. O que acontece nessa questão da maturidade é porque eles estão tendo acesso a conteúdos diferentes. Hoje, alguém me relatou que uma criança de 5 anos perguntou para ela se ela estava com um problema de memória recente. Ela falou assim, como assim problema de memória recente? É porque você fica fazendo a mesma pergunta o tempo todo, né? E de onde que a criança teve isso? Acesso à internet, a conteúdos, a filmes que estão passando aí na TV. Então, tudo isso vai influenciar a maneira como a criança vai amadurecer e a maneira como ela responde às suas próprias demandas, às suas próprias dificuldades. Doutor, muito obrigada pela sua participação. É importante reforçar que não existe um exame, né? Como um exame de sangue, um exame laboratorial para identificar a depressão. Por isso, a importância de procurar um psicólogo, um psiquiatra, para que ele avalie essa criança, converse, tenha acesso a essa criança e possa, de fato, diagnosticar a depressão. Eu volto com vocês aí no estúdio. Que reportagem, né? Fica aí o alerta para todos os pais, né? Que têm filhos pequenos, pequenos a ficar atentos a qualquer sinal, né, Ingrid? Não é, Jorge? Eu acho que a Tainá falou bem. Eu estou até com a voz embargada, realmente. Porque a gente que é mãe, olha, eu não consigo mensurar a dor da sida. Não consigo, assim. Porque a gente vê os nossos filhos igual o Felipe, o menino alegre, né? Brincando, agarrado com a mãe. Quer dizer, é uma dor, assim. A gente agradece a sida pela coragem também, pela coragem de mostrar, de dividir com a gente essa dor. Porque é muito difícil. E é como você falou, como o psiquiatra falou, é ficar atento aos sinais, né? A gente acha sempre que é uma situação que é coisa de criança. Então, assim, o Felipe, por exemplo, ele demonstrava através de desenhos. Quer dizer, seu filho começou a ter esse tipo de comportamento, a mudar a forma até mesmo de desenhar. São pequenas situações, né? Isso vale para os pais, isso vale para a escola também. E se você tem dúvida, procure ajuda. Porque a gente, muitas vezes, como pais, a gente não sabe como agir. Eu falo assim, porque, né, é difícil. A gente não sabe, de fato, como agir. Então, assim, é buscar ajuda, é perguntar, é procurar uma pessoa próxima e dividir isso, né? Fica aí o alerta. É isso aí. Olha a afronta de bandidos pelas ruas de Vitória. Os vídeos postados na internet mostram a exibição de fuzil e dinheiro dentro de um carro, enquanto o motorista dirige pelas ruas da capital. O autor das imagens ainda é desconhecido, assim como a data da gravação. Em um dos vídeos, o suspeito aparece dirigindo um carro e mostra no banco do carona o fuzil. Sem se importar com o risco de ser flagrado por policiais com a arma dentro do carro, ele filma enquanto percorre a Avenida Fernando Ferrari nas proximidades da UFIS, em direção à serra. Em outro vídeo, o motorista, já passando pela reta do aeroporto, registra vários maços de dinheiro sobre o painel do carro. O fuzil não aparece mais no banco do carona. A polícia civil foi procurada pela reportagem do portal Tribuna Online e respondeu em nota que o serviço de inteligência monitora atividades criminosas em todos os ambientes e é um trabalho realizado de modo sigiloso. Pede que denúncias sejam feitas pelo 181. Que afronta, hein? Olha, nós vamos chamar o Felipe Ticarino novamente agora para falar de um homem que fugiu da Bahia e foi preso em Aracruz. O homem é suspeito de estuprar uma menina de 10 anos. Foi tão grave que os médicos precisaram fazer uma cirurgia nas partes íntimas da criança. Que covardia isso, né, Ingrid? Felipe Ticarino tem outras informações. Boa tarde, Felipe. Pois é, Jorge. Olá, Ingrid. Boa tarde para quem ainda não me viu aqui no TN. Boa tarde a todos. Pois é. A polícia civil aqui do Espírito Santo prendeu um homem. O nome dele é Valdir Domingos de Jesus. Essa prisão foi feita na região de Jacupemba, que é zona rural de Aracruz, aqui no norte do Espírito Santo. Há 15 dias, repito o nome dele, Valdir Domingos de Jesus, é suspeito de ter estuprado uma menina de 10 anos. Repito, 10 anos. Esse estupro aconteceu no município de Teixeira de Freitas, que fica no sul da Bahia, bem próximo da divisa, né, entre os estados do Espírito Santo e da Bahia. Essa menina, então, de 10 anos, estava a caminho da padaria, quando foi abordada por esse homem e levada para uma área em construção, né, um ponto em construção. E lá ela foi estuprada. A situação foi tão grave que ela já precisou fazer duas cirurgias para poder resolver, né, esse problema aí afetado, né, nas partes íntimas por esse estupro. Acompanhe aí a reportagem. O suspeito está no chão, imobilizado pelos policiais. O corpo sujo de terra justifica o esconderijo. Ele estava no meio de um cafezal em Jacupemba, um distrito de Aracruz. Não oferece resistência. Você tem direito de ficar calado, tá entendendo? Mandar de prisão, entendeu? Fique tranquilo, na boa. Trança a mão na cabeça e na nuca, por favor. Trabalho dentro de NHT, indivíduo aí da nossa outra periculosidade aí. Tá detido aí, viu? Ele ainda tentou escapar, correu, pulou cercas, invadiu uma casa, mas não teve jeito. Está preso. O crime aconteceu há 15 dias em Teixeira de Freitas, na Bahia. Cidade que fica bem perto da divisa com o Espírito Santo. A foto do suspeito foi divulgada em vários grupos de WhatsApp. O crime chocou os moradores de Teixeira de Freitas. Foi uma violência tão chocante que os médicos precisaram fazer uma cirurgia nas partes íntimas da menina. Foi um trabalho aí da mais alta periculosidade. Esse indivíduo aí causou grande comoção, grandes estragos, causou grandes lesões nessa criança. E a comunidade nos ajudou bastante, a comunidade de Jacupemba, nos deu todas as informações necessárias, promoveu dirigência junto com a polícia em campo. Foi um trabalho espetacular realizado junto com a comunidade. Eu queria agradecer a participação da população da Jacupemba, que o mundo contribuiu de alguma forma para o sucesso dessa operação. Muitos aplaudiram o trabalho dos policiais. Valeu! Vagabundo aí, ó! Vem de aborraxa, tá perto, hein, ó! Pesado, né, Ingrid Jorge? Pesado demais, né? Pesado demais. O Valdir Domingos de Jesus, ele já tinha sido preso pelo mesmo crime e estava foragido, né? Ele estava comandado de prisão em aberto. Então, acabou aí o sossego do Valdir, que foi preso, então, nesta região, nesta zona rural de Aracruz, aqui pertinho de Vitória, aqui no norte do Espírito Santo. O que traz também um conforto, né? Uma tranquilidade para os moradores lá de Teixeira de Freitas, que este crime acabou provocando uma comoção em toda a cidade, essa cidade aqui pertinho, pertinho, né, da divisa com o Espírito Santo. Jorge, Ingrid, eu volto com vocês e me despeço. Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham e muito obrigado pela audiência. Valeu, Felipe. Obrigado pelas informações, que bom que foi preso, né? Merece aí morrer na cadeia. Pois é, que fique por lá, né? A gente volta a falar da atitude covarde de um mecânico que não aceitava o fim do relacionamento e matou o filho da ex-companheira em Cariacica. Nesse momento, a polícia faz diligências na tentativa de capturar o assassino. Ele contou com a ajuda de um amigo para cometer o crime. Além de matar o adolescente, também esfaqueou a ex-mulher e outras duas pessoas. Ele matou meu filho. A cena é forte, tão forte quanto a dor que dona Rosiane sente ao saber que o filho de 17 anos acabou de morrer. Acabou com a minha vida. Meu filho não volta nunca mais. O sangue que cobre o corpo dela é de uma facada que levou ao tentar defender o filho da morte. Erick de Souza Casati, de 17 anos, estava dormindo quando foi atacado pelo ex-companheiro da mãe e um outro homem. Nem bem tinha conhecido quando os dois homens chegaram. Foram direto para essa porta e, sem cerimônia, meteram o pé arrombando. Como vocês podem ver aqui, a porta foi arrombada. Os dois entraram na casa e foram direto para o quarto onde o jovem Erick estava. E ali já começaram a esfaquear o menino. A mãe conta também que a ordem era para matar todo mundo dentro de casa. Nessa história, foi a ex-sogra e também o atual namorado da Rosiane. Ele pegou e fez isso com o meu filho. Eu fui tentar ajudar a minha mãe. Ele me abadiu o quarto e saiu esfaqueando. Meu filho estava dormindo. Não teve como correr, estava em cima da cama, dois em cima dele. Não teve como. A filha do meio de Rosiane, de 8 anos de idade, e o filho de 2 anos e um primo, assistiram a cena de horror. Erick já tinha sido ameaçado porque defendeu a mãe de mais uma briga entre eles, dias atrás. Mas ele tinha raiva do seu filho por quê? Por causa de mim, porque eu era muito apegada com o meu filho. Para vingar da quebra do relacionamento, do fim do relacionamento, ele quis atingir o seu filho? Porque da outra vez que ele invadiu lá em casa, meu filho entrou na frente dele com uma faca. Falou que não ia deixar nem minha mãe. Ele vinha na minha mãe nem nem vinha. O caso aconteceu no bairro Santa Luzia, em Cariacica. A mãe de Rosiane, uma senhora de 54 anos, também foi ferida e transferida, junto com o atual namorado da filha, para o hospital de urgência e emergência em Vitória. Erick foi socorrido pelo avô e o pai, que moram perto para o PA de Alto Laje. Olha, a gente vê aí um caso super grave, um jovem morto. A polícia ainda não encontrou aí os dois responsáveis por essa crueldade. Além de tirar a vida aí de um jovem que só quis defender a mãe, não tinha nada a ver com esse sentimento doentio, ainda feriu e poderia ter matado outras três pessoas, Ingrid. Nossa, que noite de terror, gente. Que banho de sangue, que horror, que tristeza. Até agora há pouco, o corpo de Erick permanecia no PA de Alto Laje. De lá, segue para o DML de Vitória, onde passa por perícia. Só depois será liberado para velório e enterro. E o nosso pedido aqui é para que se você saiba onde está esse homem e esse comparsa que agiu com ele, por favor, ele tem que ser preso imediatamente, porque olha o risco que ele está oferecendo a essa família. Olha o que ele fez durante toda a madrugada. O namorado da Rosiane, a gente está recebendo a informação que já teve alta. Então, quer dizer, quem tiver a informação do suspeito, ligue para o Disque Denúncia 181. Atenção, o DETRAN vai avisar os motoristas por mensagem de celular sobre a pontuação e bloqueio da carteira. Pois é, mas para receber o SMS é preciso estar cadastrado ou com os dados atualizados. Márcia sem carteira. Márcia com carteira. Tem três meses que ela voltou a dirigir. É que infrações cometidas no trânsito ultrapassaram os 20 pontos. E Márcia teve a carteira de habilitação suspensa. Foram multas que ela nem lembrava mais. Eu achei que já estava... já tinha caducado. Aí foi acumulando, acumulando multas. Aí três meses de gancho, 90 dias sem dirigir. Para Márcia, que precisa do carro, dureza, hein? Para trabalhar, foi tenso, né? Márcia cumpriu a suspensão, fez o curso de reciclagem, resgatou a carteira e voltou a dirigir. Alívio total. Você, motorista, condutor de qualquer tipo de veículo, uma pergunta para você. Você tem costume de acessar as mensagens de SMS que chegam no seu telefone? Sim, não, porque eu não. Aqui, ó, já são, deixa eu confirmar aqui, são 145 mensagens não lidas. Pois é, mas vai ser pelo SMS que o Detran vai avisar os condutores quando eles ultrapassarem os 13 pontos na carteira por qualquer tipo de irregularidade. Ou seja, o Detran vai avisar os motoristas que estiverem perto de perder, de ter a carteira de habilitação suspensa. É como se o motorista já estivesse com um cartão amarelo e fosse avisado pelo Detran. Tome cuidado com o vermelho, hein? Alertando, a partir dos 13 pontos, de que a pessoa, se tiver mais uma infração, pode chegar aos 20 e ter a sua habilitação suspensa, o direito de conduzir suspenso. Então, pode funcionar como um cartão amarelo aí para o motorista ficar mais atento. De janeiro a agosto deste ano, quase 15 mil carteiras de habilitação foram suspensas no Estado. Só que, para o SMS chegar, o motorista precisa ter o cadastro atualizado no Detran. Quem não tem, deve enviar um e-mail para o endereço eletrônico. alteracãoendereco.es.gov.br Nossa intenção é, com as campanhas educativas e iniciativas como esta, do alerta pelo SMS, deixar as pessoas mais atentas, reduzir o número de infrações, com isso preservar as vidas, porque muitas infrações resultam em acidentes graves, né? E também evitar que a pessoa tenha o seu direito de conduzir o veículo suspenso ou caçado. Lembrando, então, para fazer a atualização dos seus dados, basta mandar o número do seu CPF, telefone celular e endereço de e-mail para alteraçãodeendereço.es.gov.br Eu vou repetir para vocês, alteraçãodeendereço.es.gov.br Agora, para tudo, Ingrid, para ver essa imagem. Três bandidos e um cachorro, coitado do animal, né? Ele, a gente pode garantir, é inocente. Os outros três arrombaram o banespácio da Praça 8, que fica no centro de Vitória. Usaram um carrinho de papelão para evitar que alguém visse o que estavam fazendo. A porta é aberta, a força, e lá dentro, tudo revirado. Olha a bagunça aí que ficou. O trio foge e o pobre coitado do cachorro, que não tem nada a ver com o roubo, fica para trás. Esse cãozinho, trocar de dono, viu? Tem que trocar de dono. O Banestes ainda não divulgou que foi levado, mas pelo que a gente vê, teve prejuízo sim, né? Agora, abandonar o cachorro, Ingrid. Você disse muito bem, o mínimo que esse cachorrinho merece é trocar de dono, gente. Quer dizer, aprontaram desse jeito, correram, deixaram para trás. O carrinho, o papelão e o cachorrinho também? Foi fiel ao dono até ali no assalto, sem saber de nada. Sem saber de nada. Merece um dono agora sem ser bandido, né? Verdade. Ai, ai, ó, eu só digo uma coisa. Não está adiantando. Nossa, a gente, uniformizado, a gente está fazendo a nossa parte. Preto e branco, Botafogo. Preto e branco, Atlético. Mas não está fácil nem para o meu time, muito menos para o seu, né? O Botafogo perdeu de novo? Eu não quero nem falar 2x0 para o Bahia, mas eu acho melhor falar baixinho, mudar de assunto e falar do Flamengo, que dê um show, né? Mais um show, né? Um show, né? Vamos aos gols? Vamos. Botafogo e Bahia. Aos 23, Moisés avançou com toda a liberdade e cruzou. Gilberto furou, mas Arthur pegou de primeira e abriu o placar para o Bahia. Aos 17, Arthur deixou o Gabriel na saudade e Elber só tocou para aumentar a vantagem. Final, Bahia 2, Botafogo 0. Flamengo e Internacional. O Flamengo abriu o placar de pênalti sofrido e batido por Gabigol aos 19 minutos. Com dois jogadores a menos, aos 3 do segundo tempo, o Inter empatou com Edenilson em lance de garra de Patrick. Mas depois só deu Flamengo, que chegou ao segundo gol com a rascaeta de cabeça após cruzamento de Rafinha aos 10 minutos. E Bruno Henrique fechou o placar aos 29. Final, Flamengo 3, Inter 1. Parabéns a todos os flamenguistas. E já já nós vamos falar de cursos de capacitação de graça. São 16 mil vagas em todo o estado. Se liga nessa informação, hein? Não perca também as ofertas de emprego que vamos divulgar. O Conexão Justiça trata de um assunto delicado. Auxílio salário do INSS. Uma amiga do TN tem três filhos com necessidades especiais. Ela precisa saber se um deles tem direito ao chamado benefício da prestação continuada. Você vai entender tudo já já. A gente já vai. Agora a gente fala de oportunidades para quem deseja aprender uma nova profissão. Estão abertas 16 mil vagas em cursos de graça em todo o estado. Qualificação para quem precisa entrar no mercado de trabalho ou até mesmo para complementar a renda. Vamos ver. Quando chega do trabalho, Yarle deixa a roupa de bombeiro e coloca outro uniforme. O avental, feito sob medida pela sogra. É que para aumentar a renda da família, ele resolveu engatar em uma segunda profissão. Além de bombeiro, eu sou um doceiro. Eu faço doces, aproveito o meu tempo livre das minhas folgas para fazer doce, relaxar um pouco, distrair a mente. Tirar um pouco do peso do meu trabalho, a carga que eu recebo. E aproveito, passo o meu tempo e ganho um dinheirinho extra. O bombeiro faz docinhos, brownies e bolos. Os doces fazem tanto sucesso que ele já recebe encomendas e tem que administrar o tempo para dar conta de tudo. Tem que administrar, porque eu também tenho que dar atenção às minhas filhas, à minha família. E no tempinho que vai sobrando, eu vou fazendo doce. Yarle entrou no mundo da culinária depois que fez um curso gratuito, disponibilizado pelo programa Qualificar ES, que é uma iniciativa do governo do estado. Ele é um dos milhares de alunos que já foram beneficiados pelo programa. E a notícia boa é que mais de 16 mil vagas estão abertas para 180 cursos. Essa busca das pessoas por procurarem essa qualificação, ou por procurarem novos modos, novos modelos de negócio para serem empreendedores, isso tudo nós estamos procurando fornecer para essas pessoas as informações que elas precisam para realmente entrar na economia de uma forma bem legal. O programa começou em maio deste ano e essa é a terceira vez que abre vagas para cursos gratuitos. Além da preocupação em qualificar profissionais, o programa busca dar oportunidade, principalmente para aqueles em situação de vulnerabilidade social. Além do curso ser totalmente gratuito, da gente suprir com todas as necessidades do curso, a gente procura levar o curso para onde as pessoas precisam. Então, esses bairros, esses lugares do estado presente foram prioritários, não são os únicos, mas eles são prioritários. Quem se interessar pelos cursos pode acessar o site do programa e se inscrever. Tudo é feito de forma online. Para quem vive em um mercado de trabalho instável ou em situação de desemprego, buscar um curso, uma qualificação é uma forma eficaz de garantir um futuro. Além de ser uma renda extra, é para quem não tem uma renda, não tem uma fonte de renda, também é muito importante participar. O site para inscrição é o qualificar.es.gov.br. Agora vamos ao trabalho, pessoal. A quinta traz ótimas vagas de emprego. Veja aqui na telinha. São chances para analista de RH, assistente de cobrança, auxiliar de estoque, coordenador financeiro, gerente predial, motorista de carreta, operador de telemarketing, promotor de vendas, recepcionista, secretária de consultório, supervisor de vendas, técnico de enfermagem e vendedor. Cadastro no site psicoespaço.com.br. Olha, o Conexão Justiça atendeu ao chamado da dona Deusa para ver de perto a situação difícil da família dela. A dona de casa tem três filhos com necessidades especiais. Dois recebem auxílio de um salário do INSS. Pois é, Ingrid, dona Deusa quer saber se o outro filho, que também é especial, tem direito ao chamado BPC, benefício da prestação continuada. Marcelo Altoé levou uma advogada especialista nessa área para orientar a amiga do TN. Nesta casa humilde moram seis pessoas. O Alex e a Alessandra nasceram cegos, surdos e sem condições para andar. A mãe não pode trabalhar fora porque precisa cuidar dos filhos. Nunca pude trabalhar por causa deles, né, porque eles dependem de mim. É muito difícil para mim trabalhar porque eu não tenho com quem deixar eles. Dona Deusa também tem problemas nos braços e no joelho. O marido dela teve quatro AVCs, ficou muito tempo acamado e há pouco tempo, mesmo sem estar completamente recuperado, voltou a trabalhar para ajudar no sustento da família, que enfrenta muitas dificuldades. A situação da gente está muito difícil, né, a gente está passando por vários tipos de necessidade, então, mesmo sem aguentar, ele foi trabalhar, né, para não ver nossos filhos morrer de fome. A gente teve que, às vezes, dar água e fumar. A situação da família é mesmo muito complicada. Além do Alex e da Alessandra, a dona Deusa também tem o Bruno, que é o filho caçula dela, que também é especial e nasceu com problemas mentais. E ela quer saber se o Bruno também poderia receber um benefício do INSS. Não tem nenhum tipo de problema do Bruno receber, mesmo que os irmãos recebam. O STF já declarou essa possibilidade, os irmãos deles já recebem o benefício da prestação continuada por conta de uma deficiência e por conta deles receberem esse salário, é em detrimento deles, é em benefício deles, esse benefício que eles vão receber. Então, não vai computar na renda da família e não tem nenhum tipo de impedimento. Mas para que Bruno também receba o chamado BPC, benefício da prestação continuada, a família tem que se enquadrar no critério de miserabilidade econômica. A lei orgânica da assistência social define esse critério como um quarto do salário mínimo por pessoa, sendo que a gente analisa todo um grupo familiar de pessoas que moram na mesma residência. O STF já declarou esse critério legal inconstitucional e permite que a cada caso concreto seja verificada essa situação de hipossuficiência financeira da família. Os tribunais têm entendido que mais ou menos um meio de salário mínimo por pessoa é o que tem se enquadrado nesse critério de miserabilidade. E o que a dona Deusa deve fazer para pedir o benefício para o outro filho, que também possui necessidades especiais? No caso, a dona Deusa pode se dirigir ao CRAS, que é o órgão responsável pela assistência social, ou ligar no 135 do NSS e agendar. O filho dela, o Bruno, vai passar por uma perícia médica e também por uma perícia da assistente social, que vai verificar esses critérios de renda familiar. É importante ficar atento aos documentos que devem ser levados. O importante é levar os laudos médicos dele desde o início da doença e também laudos atualizados, receitas médicas. No caso da perícia com assistente social, é importante comprovar a situação da renda familiar. Então, é importante dar acesso ao assistente social, às despesas da família e o quanto que a família recebe de renda. Dona Deusa tem esperança. Para muitos, um salário mínimo não é nada. Mas para a família dela... É, porque já é um dinheirinho a mais, né? Uma ajuda a mais para a gente, né? Olha, difícil a situação, Ingrid. Se o NSS negar o benefício, a dona Deusa pode recorrer ao próprio NSS ou à justiça. Você disse aí muito bem, a situação é muito difícil, triste. Então, se você também puder ajudar a família da dona Deusa, eu vou deixar o telefone dela. 9-982-6-15-84. 9-982-6-15-84. Bom, a gente volta daqui a pouquinho, um instante só. Protesto na Serra. Professores e outros servidores da escola Eulália Falqueto Guzmã, em Vila Nova de Polares, pedem o fim das agressões verbais e físicas nas salas de aula. Triste isso, né, pessoal? A que ponto chegamos? Profissionais da educação que merecem toda a nossa reverência precisam pedir respeito à profissão. E a gente sabe que esse não é um caso isolado. A manifestação pacífica desses servidores é o pedido de inúmeros educadores que vivenciam diariamente a violência dentro das escolas. É preciso dar um basta a essa insegurança. A sala é onde nascem os ensinamentos que nos tornam pessoas melhores. A Secretaria de Educação da Serra disse que uma equipe está na escola ouvindo os professores e também a comunidade para apurar os fatos e tomar as medidas necessárias. É isso que a gente espera, né? E a gente fica por aqui. Obrigada pelo carinho, pela audiência e uma ótima tarde para você. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Agora você fica com o Ronda Geral e a Isabela Vidal. Só que antes nós temos uma imagem bem bacana, né, Ingrid? Pois é, uma imagem. Vem lá do seu Ramiro. Dá para rodar aí as imagens? É o seu Ademar. É o seu Ademar Ramiro o nome dele. É o seu Ademar Ramiro? Isso. Pois é, olha o pé de jabuticaba todo florido, gente. Que coisa mais linda, né? É, na verdade essa imagem chegou pelo Face do TN e ele está sempre mandando recadinhos carinhosos aí para a gente. Muito obrigada, um beijo bem especial para você, viu, seu Ademar e para toda a família também. Bacana, né? Beijo, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.